Débora, mais uma presença feminina aqui. Bom sábado, Cassiano. Bom sábado, Débora. Quais os maiores riscos que você vê à operação da OceanPact? Riscos mais agressivos. Não vou dizer, eu não saberia dizer a probabilidade disso acontecer, mas os riscos que eu vejo ali para a operação da OceanPact são muito mais vinculados à questão de uma quinta, sexta, sétima onda da pandemia, que de fato incomoda a operação. Não é um risco que propriamente seria um divisor de águas ou causaria algo muito grave para a operação, porque a gente já viu ela passar por isso. E mesmo durante a pandemia, apesar dos resultados mais pressionados, ainda assim a operação roda muito bem. Então, se eu não vejo propriamente riscos muito grandes da operação, a operação roda bem, eles conseguem fazer muito bem o operacional girar, eles têm bastante experiência no que eles fazem. Não vejo a demanda arrefecendo, especialmente com o petróleo nos níveis de preços atuais. Então, o risco seria muito mais, os maiores riscos ali seriam muito mais uma questão de a pandemia não virar endemia efetivamente e continuar incomodando a operação. E mesmo assim, esse risco seria muito mais vinculado a uma questão de redução de margem em aperto na operação do que propriamente a algo mais grave. A gente já viu, por exemplo, atraso de entrega, de embarcação ali por causa da questão de Omicron e por aí vai. Então, assim, não é como se a gente já não estivesse passando por uma situação que é apertada e mesmo assim a operação vem rendendo muito bem. Então, assim, eu não vejo propriamente muito risco. É justamente por isso que eu tenho dificuldade de compreender a precificação, sabe? Porque se você parar para pensar, a operação passou por algo bem pressionado, teve um reajuste agressivo na equiparação salarial de um grupo específico de contratados da operação, eu não vejo propriamente um risco dos muito agressivos, não. A operação é bem amarrada, tem um backlog consideravelmente grande, o que já garante um faturamento por um bom tempo. Isso sempre comentado. A operação roda muito bem, está com melhoria na taxa de utilização, de ocupação das embarcações. O risco maior que eu vejo mesmo seria esse, assim. E não vejo maior como probabilidade de acontecer, vejo maior como vejo como seria o mais agressivo. A gente poderia ter algum nível de risco com a entrada do PT no governo, se fosse de fato levado a cabo a tentativa de acabar com a reforma trabalhista e talvez dar um cunho um pouco mais sindical à relação trabalhador e empresa em geral no Brasil, de modo que favorecesse aqueles reajustes e desse força ao sindicato para uma briga maior no salário. E aí isso aí poderia consumir um delta de margem com aumento de custo operacional. Mas mesmo assim, eu vejo a operação talvez operando um delta mais pressionada, mas nada que justifique nem de perto a precificação que tem hoje. Então, esses riscos seriam levados mais a sério se a operação estivesse na faixa dos 10 reais, 12 reais, não em 2,50. Então, basicamente, nesse momento não tem nada que justifique aquela precificação ali. Os riscos que seriam é isso, mas são coisas que mesmo acontecendo não justifica a precificação atual.